E a nossa equipa foi dar hoje também ao chamado bairro Mbondo-Chapé, onde os moradores não vivem igualmente uma realidade fácil. É um dos bairros de Luanda, onde há falta de quase tudo em termos de serviços sociais. Acompanho. A onda de criminalidade, o mau estado das vias de acesso, a progressão das ravinas, o preço da água e a escassez do gás de cozinha preocupam os moradores do Mbondo-Chapé, no distrito urbano da Camama, município de Talatona, há vários anos. Eles dizem que a criminalidade perdeu o controlo e que o gás de cozinha está difícil. Aqui a criminalidade está alta. Precisa-se muito mais rápido do patrulhamento excessivo da polícia. Nós temos aqui uma vala chamada Vala das Três Igrejas, onde na calada da noite o pessoal que sai muitas das vezes atrasado do serviço para casa são atacados. Os motoqueiros não conseguem levar a população lá porque também são atacados. Eu já fui acertado várias vezes. O gás mesmo aqui está muito difícil mesmo. Estamos a comprar gás muito caros. E as mães têm dificuldade. Eu até na minha casa, anteontem, até cozinharam na lenha. O gás está 2 mil e tal. Além do preço da água, os moradores dizem também que quase todas as vias estão intransitáveis por causa das ravinas. Por exemplo, esta via da Rua da Ilha está totalmente degradada. E há mais de um ano que as viaturas já não conseguem passar aqui. E os moradores pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Essa na altura era a via principal. Era a via principal, passava carro à famosa Rua da Ilha, onde todos os taxistas passavam. Mas por causa das chuvas e falta de manutenção das vias, as ravinas, parou de passar carro. Mas lá adiante o Bão do Chapéu, o Bão do Chapéu está a se desconectar com o bairro da Fubu. Porque há lá uma enorme ravina que quase já não se passa. As pessoas têm que dar volta lá pelo Camama, pelo Danjaré para passar. Desse jeito, como é que as pessoas pagam taxa de circulação? Pagam 200 quanzas daqui até a vila. 200 quanzas porque não tem taxa à noite e não se anda. A nossa circulação aqui, nesse momento, não é algo normal. É caótico mesmo. Que façam alguma coisa, por favor. O bairro do Bão do Chapéu não está a se circular. Os carros estão a arrebentar. Os maiores problemas que nós temos aqui neste bairro vai, a princípio, a parte principal, a água. Estamos a pagar 7.380 quanzas e não cabe o bolso de nenhum morador. Eu tenho cartas feitas a IPAL. A IPAL não respondeu essas cartas. Eu paguei o meu contrato 688 quanzas. Qual é a diferença que há para hoje cobrarem 45 mil quanzas por cada cidadão? E sobre essas preocupações, a administração distrital da Camama garantiu o seguinte. Estamos aqui tudo a fazer para podermos também munir os nossos órgãos de maneira a levar essa segurança à população. Todas as ruas, todas as vias terciárias que têm as ravinas já estão sob a nossa tutela. para então a mesma ser encaminhada para os órgãos de tutela ou os órgãos de decisão, para podermos então encontrar a solução. A nível dos nossos territórios, tudo isso é reportado para que então se dê alguma solução. Eu estou em crer que vamos dar sim essa solução. Começamos agora o ano e acredito que o povo que está mesmo a reclamar também chegará o dia que vão de facto bater palmas. O bairro Mbom do Chapé conta atualmente com mais de 5 mil moradores.